Fala galera, beleza? É Ednair trazendo mais um vídeo, galera. Estou aqui para trazer mais um Mega Rampa de Streaming, galera. Exatamente. Então vamos embora que bora. Mais uma Mega Rampa de Streaming que você chegou até agora. Deixa o like, se inscreva e vamos chegar aos 5K ponto com a apresentação de vocês, hein galera? Já batemos os 4, vamos chegar aos 5 Olha isso, galera, que top, mano, ó Caraca, que top, mano Bem top, bem top, eita, mano, vambora Já tá empinado aqui, ó Pera aí, mano, pera aí Ixi, mano, o cara ali Bobeou, hein, mano Ixi, pera aí, ah, então beleza Caiu aqui, dá pra ir por baixo Ah, show de bola, show de bola Vou pegar um voo aqui, ó Ó, voozinho, galera Voozinho, voozinho Voozinho Ô, o cara já foi lá embaixo, já, mano Ó, lá em cima, voozinho, voozinho Voozinho Bravo Galera, tá muito top Epa, epa Vamos Cara, eu queria te pegar até a cor, cara Eu esqueço de pegar a cor, mas fica ativado, né Não entendo Ih, cara, são dois Vou pegar aqui, ó Não, 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 opa Tem ônibus ali, vou pegar do outro lado Não, não, vou pegar ônibus também Acho que ônibus é melhor Ônibus é melhor, ônibus é melhor Ixi, a era Pouco, os caras desceram direto, hein, galera Vambora, vambora, vambora Galera, tá bem top essa mega rampa do streamer aqui, ó O som é preto, mano, tô com ônibus com o mapa Ixi, opa Nossa, ai, mano Tá, deixa eu ver aqui, ó Pera Ixi, opa, vamos pegar essa rampa aqui Rampa preta, talvez você cai Ixi Não deu certo Infelizmente não deu certo Vamos devagar aqui, ó Tem cara que já subiu, eu acho Ok Ok, vambora O maluco lá com o Zeba, lá Zaba Zeba, Zaba Bora, vamos dar aquele controle Calma Calma Eita, manito O que tu tá fazendo, manito Tá capotando aí, manito Os passageiros, manito Chacoalhou Boa Explodiu, ó Boa Vamos, vamos, vamos Vamos que eu tô em terceiro Vamos que eu tô em terceiro Vamos que eu tô em terceiro Eduardo e Vicente Vamos, vamos, vamos Eles vão descendo Morreu Ah, mano O que foi, mano? Pô, o cara ainda pede pra mim dar like ainda E ainda faz isso, mano Entendeu? Aí é sacanagem, né, irmão? Caramba, velho É doente, né, mano? São pessoas doentes, realmente, né? Faz isso Qual é a necessidade disso, velho? Boa Não sei o que é, então Vamos embora Ah, de boa, de boa Ah, é por baixo Boa Ah lá, ela impediu agora Não vou falar também, não, manito Não vou falar também Me explodiu, manito Vai ficar chato, né? Vambora, galera Vambora O importante é curtir O importante é curtir Boa Tá bem calculado, velho Nossa, mano Quase Ai Nossa, velho Pô, e o cara passou, hein, velho Queria pegar em cima, velho Tem que passar por baixo Não tem jeito Ó, tela preta Demora muito a tela preta Vai de gente preso Ou talvez seja o serviço Quando acontece tela preta assim Às vezes é o serviço, galera Ó, pera aí Cinco pessoas aqui, velho Cinco pessoas aqui Não, Neil, restaura aí, manito Restaura, tem que restaurar, manito Não adianta, não Boa Boa Ah, papai Não sei Mais uma vez, galera Mais uma vez Boa, caiu na amarela agora Agora sim, velho Ah, mano Só foi, velho Ah, mano Que não controlou, velho Droga Mais uma vez, família Só bora Ah, aqui tá difícil, velho Essa mega rampa aqui Eu não tô achando que é fácil não, velho Boa Boa Boa, família Ah, velho Toma, mano O cara Ai Nossa, mano Capota, capota Capota, pai Capota Boa Caraca, mano Que dificuldade, velho Ai, moleque, sobe, sobe, sobe Sobe Beleza Pô, eu tô em cesso, hein, velho Tô em cesso, hein Aquela parte aí com o Dune ali é uma parte mais difícil, cara Tem pra passar, mano Ah, deixa eu ver que carro pega aqui Pega pra onde o avião tá amassado É esse aqui mesmo, ó Ótimo Vamos, 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 vamos Galera, essa aqui é a mega rampa dos stream, mano Bem top, mano, você é doido, velho Deixa o like, hein, família Pô, não quer saber não, mano, vambora Eita, velho Ah, mano, descontrole desse cara aqui Boa, opa, voltei Ó, nossa, que matei demais Você é doido, velho Aquela controlada monstra Eu tô em quarto, hein, mano Eita Boa Olha o bagulho aí que bugou ali, velho Então, galera Nossa, mano, tá muito top Deixa eu ver, tô em quarto, hein Eduardo Galera, são dois check, galera Mega rampa dos stream com dois check Muito top, xixi, mano Vou pegar esse aqui, ó Ah, nossa De novo, velho Que azar, hein Que azar, que azar pro Red, hein De novo, velho Olha lá, o maluco já pegou o busão ali, ó Ah, mano Olha isso Morreu Maraca Eu ia dar uma mitada no mortal desse A tela preta atrapalhou demais, galera A tela preta, velho Ah, eu vou assim, ó Que a gente tá preso no Duny ainda, velho Eu tô no segundo Duny aqui, mano Esse aqui capota mais com balancia, velho Bora, vamos ver, mano Se nós Ah, mano Eu quero ter que controlar, velho Olha, no final Tá ok Não vou nem mexer, galera Ó, só tô acelerando, velho Só acelerando, ó Nem analógico que tô mexendo, velho Ah Carota, troca Olha o outro ali, mano Vamos ver se nós capota aqui, velho E cair aqui, filho É bye Ah, mano Que sacanagem Sacanagem, mano Pisa E E De boa Bem forte, bem forte Ai Ai Nossa Nossa Você é doido, velho Que isso, mano Você é doido, galera É difícil isso aqui, velho Quando cheque, 35 cheque, velho Você é doido, velho Eu tô em quarto Consegui passar agora Você é doido, mano O cara tá longe Quatro minutos já, mano Peraí, manita Peraí, rapaz Você tá em primeiro Tem que pegar o primeiro, velho Pegar o primeiro, galera Eita, mano Peguei quem ali Peguei quem Não sei não, hein Vamo aqui, galera Vamo aqui, ó Hum Boa, 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 boa Boa Isso aqui vai voar Isso aqui vai voar, mano Isso aqui vai voar Nossa Olha isso Olha isso, galera Nossa, mano Voei, voei Voei E isso, mano Voei Vambora Cara, que vai caer na amarela Laranja, laranja Amigo Laranja, meu Mano Que baita, velho Que baita, velho Muita baita Tá, ok Cai no vermelho Cai no vermelho 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 Boa Boa Que é louco, mano Me tem, me tem Vambora, família Olha lá Ele caiu direto Ele caiu a mesma coisa Que era É, mano Desculpa Não tive como te avisar Cara, mano Fui no carro certo Pelo menos Os caras estão muito longe E ele passou, mano Como assim Caraca, mano O cara passou Vamos ver agora Que eu pego Vou na direita Na direita Na direita Provavelmente o primeiro vai ganhar Porque está muito longe Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Melhor ainda Que é mais fácil Pra passar isso aqui Mais fácil Caraca, mano Que top, hein, galera Muito top, velho Só bora Só bora, família Só bora Vai devagar aqui Boa Pra não cair no buraco ali, né Opa Opa, pai Calma, calma Calma, calma Mano Ele tem espinado Mais pra frente Galera Isso aqui é um mega rampa Muito hard, velho Não sei se meu nome Tá aqui Não Tá aqui não, velho O Red Zero Não tá aqui não O nome nem em cima também Vambora, família É o nome dos caras mais famosos, né Beleza? Ok Agora sim Ah, boa Boa Agora sim Deu certo O cara que tá com dor, né Foda, mano Eu queria pegar a terceira posição, velho Mas não dá, mano Os caras estão dois minutos na minha frente, velho Parece que é mega muito hard, velho E aí, rapaz Ele tá em primeiro, né Tá em segundo, velho Ufa Não dá pra chegar nesses caras Estão muito longe Estão muito longe Olha lá, eu desci, né Galera, é uma mega rampa Mega rampa de Gonzaga, galera Eu não sabia se era mega rampa de Gonzaga Assim, mano Olha lá Eu queria pegar aquele cara ali Que tava voando Mano, ele já tava descendo de mega rampa Já Vamos ver aqui Na esquerda, na esquerda Já terminou, mano Olha, tá rápido, hein Vou pegar o Zeba, meu Ah, não é Zeba, não Boa, 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 boa Vambora, vambora Você é doido, mano Você é doido, manito Não quero saber Nem peguei o pando ainda Pra falar a verdade, hein Ah, isso aqui é de boa De boa O cuzão tá ali Eu tô aqui O moleque tá revoado É sujo, hein, mano Cara sujo, hein Me trolou Ainda pediu like ainda Olha o maninho ali, ó Deixa eu pegar a terceira posição não, hein Bora, vambora Agora vamos pela direita Agora Vamos revezar Vamos revezar agora Galera, essa aqui é a mega-rupa difícil É super difícil Aí, ó Descendo, ó Tá o Unicambo e Handels Vamos da posição Hum, treta a posição aí Eu acho que o doido vai sair agora, hein Vamos, 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 vamos É o mesmo carro, hein Acho que acabou, hein, galera Acho que acabou, hein Eu acho Aí pega por baixo, velho Ah, boa, boa Agora eu tenho que lembrar Que eu vou fazer devagar aqui, ó Opa Terceira posição, hein Ah, velho A garota com a quarta de novo Bora, 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 bora Vambora Ixi Sai daí, rapaz Boa Eduardo saiu, mano Ixi, peguei a terceira posição dele Ótimo Ai Não Cara, tem que ir mais devagar Tem que ir mais devagar Quase Tá, mas eu vou pegar Vou pegar o amarelo Boa Amarelo Boa, maneto E ele passa Ai Você é doido? Não, não, não Não, jamais Jamais, rapaz Caraca Caraca, desesperado Cara, eu vou voltar Vou voltar nada Ai Nossa, mano Nossa, quase Nossa Rapaz Você é doido, galera Um de novo Um de novo Só tem Um de pessoas Tinha 15, né Galera, tomo cheque 30 pra 35, galera Vamos, só vamos Ah, ele já pegou Boa Boa Vamos embora, galera Mega rampa do Kozak Brabo Vamos Só vamos Vamos pegar cada cheque E o meu aqui vai passar, hein Olha isso aí, galera Olha isso aí Olha o Kozak Olha o Kozak Vai bater Sabia que ia bater, velho Tá com o Kozak Tá com o Kozak Mas vamos ver, galera Vamos ver se nós chegamos aqui Olha o Kozak Muito top, hein Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Chega em quarto Chega em quarto Chega em quarto, pai Bora Bora, bora 20 minutos, velho Boa Que isso, galera Que brabo, mano Muito top, velho Que isso, velho Top demais, né Galera, se vocês gostaram Galera, deixa o like nesse vídeo, tá Que ajuda muito com a divulgação no canal, tá E vamos chegar ao seco cap Que eu conto com a presença de vocês E a gente se vê Até a próxima Foi Foi Se inscreva, ativa, se não comenta, compartilha e já deixa o like Like, like, like Like, like, like Deixa o like, like Deixa o like, like Like, like in the gi Um, like, like in the gi O que? O que?